Olá, muito obrigada pela sua companhia aqui no meu canal Valkyria Melnick, que fala de saúde e beleza com os melhores especialistas. Já curtiu aqui o meu canal, já curtiu os vídeos também? Eu te convido então para conhecer um pouquinho mais. Vai lá que eu te espero! Você sabia que diversas atividades do dia a dia podem comprometer o seu ombro, o seu cotovelo, trazendo lesões ou piorando as lesões já existentes? É por isso que hoje eu convidei aqui o Dr. Wagner Messias, ele é ortopedista do Hospital Vita, aqui em Curitiba, e ele é especialista também em ombro e cotovelo. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Valkyria. Olá a todos que estão acompanhando o canal. É um prazer estar aqui esclarecendo aí as dúvidas sobre as dores em ombro e cotovelo. E olha que são dores bastante comuns, né, doutor? Nós estávamos conversando aqui agora mesmo, e vamos passar para o pessoal que está nos assistindo, que essas atividades diárias, que a gente às vezes nem percebe o quanto elas podem afetar a qualidade do nosso ombro, do nosso cotovelo, enfim, influenciar essas lesões, não é, doutor? Quais são essas atividades do dia a dia e que tipo de lesões a gente acaba adquirindo ou piorando as já existentes? Nós vemos que é muito frequente o paciente ter dor no cotovelo e piorar com as atividades do dia a dia. E algumas pessoas, elas têm sintomas que persistem por algumas semanas até procurar o atendimento médico. O que nós vemos de dor em ombro e também em cotovelo é que algumas atividades realmente, elas trazem aumento da dor, dificuldade no tratamento e que se as pessoas não cuidarem no dia a dia, tendem a piorar. Uma delas é carregar peso, isso deve ser sempre reduzido. A pessoa deve parcelar o que tem que carregar, ela deve chamar ajuda para carregar alguma coisa. Deve-se achar outra forma de fazer, às vezes, uma atividade com carga, para que não tenha uma piora da dor no ombro ou no cotovelo. Nós vemos que o cotovelo é uma articulação muito sensível também e ela está envolvida com a atividade de mão e punho. Muitas das atividades com mão e punho do dia a dia também podem trazer sintomas no cotovelo. E olha só, doutor, aquelas atividades, por exemplo, no carro, quando a gente tem aquela mania de pegar alguma coisa lá no chão ou no banco de trás e aí sente aquela dor assim do nada que irradia, isso é uma consequência também dessa má postura? É preciso investigar? Sim, as pessoas em geral, elas costumam deixar objetos no banco de trás do carro. Esse é um movimento muito ruim para o ombro. Essa atitude de abrir o braço, ainda jogar para trás e geralmente tem um peso que a pessoa ainda tem que carregar, pode fazer com que arrebente tendões. Nós temos tendões na parte da frente do ombro, na parte de cima e na parte de trás. E se a pessoa faz essa atividade, esse movimento longe do corpo, existe uma tendência assim de arrebentar e muitas vezes ser até cirúrgico. Por isso esse cuidado, eu sempre oriento meus pacientes, olha, tire, não deixe nada no banco de trás do carro para não fazer esse movimento. Mas é muito comum para as mães e pais fazerem esse movimento para fazer algum tipo de ajuste na cadeirinha, dar uma olhada na criança que está atrás e pegar algum objeto. Isso é muito comum. E acaba que você faz esse movimento com bastante frequência, né? Porque não é uma vez ou outra, por exemplo, uma criança, você vai ter praticamente todos os dias essa movimentação. Talvez essa frequência também piore, né, doutor? Exato. A frequência, o movimento de uma forma repetida nessa posição, ele pode ir com o tempo arrebentando o tendão. Vai de uma forma mais lenta, não necessariamente precisa acontecer de uma só vez. E exercícios semelhantes, algumas atividades semelhantes dentro de casa. Com o braço esticado e o cotovelo longe do corpo, isso faz com que traga mais problema para a pessoa. Pode gerar lesões. Fechar uma janela pesada que faz um esforço longe do corpo. Fechar uma porta pesada. Eu sempre oriento que traga o cotovelo e faça força com o cotovelo mais próximo do corpo, assim consegue uma força. Se aproxime do objeto que precisa deslocar, porque o esforço longe é o que faz arrebentar o tendão, é o que faz machucar o ombro. E quais são as lesões que são mais características do cotovelo e do ombro, doutor? O que nós vemos do cotovelo, o mais comum, é a epicondilite lateral. Ela é conhecida como cotovelo de tenista. Existe o de golfista e existe o de tenista. O de tenista é dor principalmente na parte lateral do cotovelo. O de golfista, na parte interna do cotovelo. Mesmo tendo esse nome de golfista e tenista, não quer dizer que aconteça só com essas atividades. Muito pelo contrário. Acontece na população em geral, nas pessoas que fazem atividades domésticas, nas pessoas que têm algum outro tipo de profissão. E tudo que envolve, principalmente, movimentos de apertar, movimentos de girar, carregar com o braço esticado. Imagine dentro de casa a quantidade de situações que nós fazemos com a atitude de apertar. É apertar as pessoas que passam roupa, apertar um ferro de passar roupa, pra girar, abrir uma garrafa pet, abrir um vidro de conserva, pra agarrar, pra apertar, ainda tem a panela, pra transferir a panela de um lugar pro outro, uma grelha. Tudo isso aí interfere pra que tenha, muitas vezes, o surgimento da dor ou a persistência do problema. Uma vez que aparece a hipicondilite lateral, ela pode perdurar por conta da pessoa permanecer fazendo essa atividade. Nós precisamos, muitas vezes, dar um descanso pra articulação, senão não melhora. E atitudes também que trazem problema pro cotovelo é a atitude de apertar contra uma resistência. É com a palma aberta. Seria lixar alguma coisa, fazer uma massagem com a palma aberta, amassar um pão. Tudo isso aí pode trazer problema ou acentuar a dor de quem já tem um problema no cotovelo. E para o ombro, nós temos aí lesões de tendão, bursite e estendinites. Eu vejo que as pessoas deixam objetos pesados no alto, eletrodomésticos, muitas vezes pesados no alto. Eu sempre sugiro que traga pra baixo. E as pessoas, geralmente, deixam no alto. Um liquidificador, um nutricionista... Atender... Exato. É interessante trazer já pra baixo. Edredom pesado, traga pra baixo. Não deixe no alto, porque esse movimento de esforço no alto, com o braço esticado, elevado, não é nada interessante para os ombros. Chacoalhar. Tem uma atitude que é a deixe-chacoalhar. Isso é muito ruim pro ombro. Isso pode gerar um atrito entre dois ossos e a bursa está no meio e acaba inflamando. Tem o tendão no meio do caminho, no meio entre esses dois ossos. E o movimento de chacoalhar pode ser muito ruim. Isso é uma atitude frequente. Sim. Quando tira a roupa do varal pra fazer esse movimento, pra deixar esticado, pra estender uma cama. Eu sempre oriento, olha, pegue o lençol, largue no meio, pegue as pontas e estenda ponta por ponta. Não faça mais esse movimento de chacoalhar. Porque todas essas atividades corriqueiras, elas podem trazer aí a pessoa algum tipo de dor e desconforto. Na verdade, precisa procurar um médico, né, doutor? Pra fazer... Como é que é feito o diagnóstico? São exames que demonstram essas lesões mais a fundo? Inicialmente, aquela dor que dura dois, três dias, geralmente isso não é um problema. Às vezes a pessoa fez uma atividade um pouco a mais, vai doer uns dois, três dias, como se ela tivesse ido pra academia e feito alguma atividade a mais. Isso não é um problema. Mas aquela dor que passa de uma semana é sempre preocupante ou acende um sinal de alerta. Que a pessoa deve investigar, deve procurar um médico pra que seja feita a investigação diagnóstica. Inicialmente, nós conversamos com o paciente e examinamos. Vemos o ponto exato ou os pontos que trazem dor ao paciente. Depois disso, pedi alguns exames. O velho e bom raio-x, ele traz informações importantes. E depois, nós podemos solicitar uma ressonância ou uma ecografia. Ressonância, é claro, é mais completa. Ela pode ver estruturas profundas, estruturas, lesões menores, elas são mais detectadas pela ressonância magnética. Tomografia, nós usamos só em caso de... principalmente em casos de calcificação de algum tendão do ombro, ou principalmente nos casos de queda ou com fratura, para uma avaliação mais minuciosa. Mas a ressonância, ela tem sido o exame primordial na investigação do ombro, porque algumas lesões pequenas, elas trazem bastante sintomas, e nem sempre o paciente perde movimento. Ele continua movimentando. Mas nós vemos que o paciente leva mais tempo para chegar no consultório, três, quatro, seis meses, e a dor, ela já mudou. Ela já não é aquela dor que só acontecia com alguns movimentos. Ela passa a ser uma dor que é... Constante. Constante, muitas vezes no repouso. Uma dor que está acontecendo à noite, que desperta o paciente, às vezes de madrugada, que todo movimento costuma incomodar, tirar uma roupa, pegar um objeto, e afeta até o humor da pessoa, por ela estar com dor, e isso deixa a pessoa bem chateada por não ter dormido bem à noite, e afeta as atividades do dia a dia. Não, e comprometendo aí a qualidade de vida, né? Da pessoa no seu dia a dia. O doutor, e tudo isso tem solução, tem tratamento, né? Procurando um médico, descobrindo as causas e as lesões, há tratamentos também. A pessoa não precisa conviver com essa dor. Não precisa. Um dos maiores erros é achar que vai passar sozinho. Esse é um erro típico de paciente. Achar que vai passar sozinho, que uma medicação qualquer vai resolver. muitas vezes resolve na hora. Um anti-inflamatório, um analgésico, bolsa de gelo, isso pode ter o alívio dos sintomas, e às vezes trazer até por algumas horas ou alguns dias alívio dos sintomas. Mas a dor tende a voltar porque o problema ainda existe. Pode ser uma pedra no tendão, que nós chamamos de tendinite calcária, pode ser um desgaste articular, pode ser um desequilíbrio mecânico, e pode ser uma lesão de tendão. Nós temos ali um conjunto de tendões dentro do ombro, que nós chamamos de manguito rotador. São quatro tendões, quatro músculos, que têm os seus tendões e que grudam no osso e fazem termos aí a movimentação, além da estabilidade da região articular, para que possa levantar o braço. Então, se a gente levanta, é as custas também do manguito rotador. Mas geralmente a pessoa não tem ruptura dos quatro tendões ao mesmo tempo, tem um pedacinho de um. E esse pedacinho não limita para que ela levanta, ela consegue levantar o braço, ela consegue fazer a movimentação, mas muitas vezes com dor. Quando o paciente apresenta dor, é porque o corpo está querendo, está reclamando de alguma coisa. E outra pergunta frequente de paciente é, doutor, minha dor é normal? Não, dor não é normal. Significa que tem alguma coisa. E se o paciente tem uma lesão de tendão, nós vamos buscar o tratamento. Primeiro, identificar a lesão. É uma lesão total, rasgou todo o tendão ou rasgou só um pedacinho, uma esfiapada no tendão? Nós vamos agir de forma condizente com a lesão que apresenta. Se for uma lesão pequenininha, muitas vezes fisioterapia, remédio. O paciente pode viver com uma fissura no tendão pequeno por toda a vida, muitas vezes, sem problemas. Agora, as lesões maiores, as lesões completas, frequentemente nós indicamos cirurgia. Principalmente pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Nós temos que entender que as pessoas vivem 75, 80, 85 anos. E se uma lesão acontece, geralmente, aos 45, 50, nós temos que imaginar que essa pessoa vai ter a sua necessidade de cirurgia corretiva para que ela tenha a restauração do equilíbrio articular para que possa desenvolver a atividade por mais tempo. Sim. Bom, doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Ajudou muita gente a esclarecer. Dores, a gente não tem que passar por isso. Tem que procurar ajuda médica, não é? E cuidar no dia a dia. Obrigada. Até uma próxima entrevista com outro assunto. Obrigado, eu que agradeço. Se você gostou dessa entrevista, curte aqui, me escreve também qual é o assunto que você gostaria que eu abordasse, qual é o especialista que você gostaria que eu trouxesse aqui no nosso canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.